Bom dia a todos. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, recebendo hoje o escritor Joca Reiner Sterron. Tudo bom, Joca? Tudo bem, bom dia. Prazer ter você aqui. Você já participou do Segundas Intenções na biblioteca de São Paulo, lá no Carandiru, no antigo Ex-Carandiru, que é a biblioteca na qual a gente alterna com a biblioteca do Parque Vila-Logos a programação do Segundas Intenções. E lembrando, pra quem tá aqui presente e tá nos assistindo também pela internet no site da biblioteca, que a Biblioteca de São Paulo, onde o Joca já participou, concorreu recentemente ao título de melhor biblioteca do mundo atribuído pela feira do Livro de Londres. A gente tá falando aqui no dia... Hoje é dia 7 de abril. No dia 9 vai sair o... Oi? O resultado? O resultado sai dia 10 de abril. Então, talvez, quando vocês estiverem vendo isso pela internet, no site da biblioteca, já tenha saído o resultado e torcemos para que tenha ganho a Biblioteca de São Paulo, que disputa com outras bibliotecas de outros países e cidades do mundo esse título que é muito honroso, prestigioso. Bom, o Joca Rainer Sterron é um dos escritores mais importantes no panorama da literatura brasileira contemporânea. Tem vários livros aqui dispostos nesta mesa, que estão para consulta aqui nas estantes da Biblioteca do Parque Vila Lubos. É, sobretudo, um romancista, embora tenha livros de contos, tenha livros de poemas, tenha trabalhado com teatro. Algo mais? Sim, né? Resenhista, ensaísta, tradutor, organizador de coleções de literatura, uma coleção muito importante de literatura latino-americana. Falta algum item na sua biografia? Espero que não, porque isso aí já é suficientemente cansativo. O seu CV está completo? A gente é obrigado a fazer todo tipo de trabalho vinculado à indústria do livro, para poder... Existe muito essa visão ilusória de que um escritor é autor somente do seu trabalho pessoal, mas, na realidade, ele também é uma espécie de mediador. O trabalho de tradução, por exemplo, é um trabalho de mediação. Quando a gente lê um livro traduzido, você está lendo aquele livro através da voz de quem o traduziu. Ou mesmo o trabalho editorial, que também é uma atividade que sempre me atraiu. Meio que comecei como editor e autor ao mesmo tempo. Bom, já que você falou do seu começo, e aqui no Segundo das Intenções a gente não faz um encontro sobre um determinado livro, ou para falar de questões apenas literárias, é também para recapitular um pouco a trajetória do escritor. Eu te conheci, você era editor da Ciência do Ocidente e escritor. Você publicava vários autores, lançou vários autores importantes hoje no cenário da literatura brasileira, e você mesmo teve livros publicados pela sua própria editora. O Eletroencefalodrama é um deles, não é? É um deles. É o primeiro, que fez 20 anos agora a edição dele, agora em março. Publicado pela editora que você criou. Mas, antes de você criar a editora, antes de você ter livros publicados por você e por outras editoras, hoje você é publicado pela Companhia das Letras, como é que foi a sua aproximação à literatura? Você nasceu em Cuiabá em 1968, portanto, acaba de completar 50 anos. Exatamente. E, neste seu meio século, como é que você começou a se aproximar à literatura? Como é que foi a sua formação? Bem, eu cresci e passei a infância nos anos 70, e morando em cidades muito pequenas. Eu me considero uma espécie de elo perdido, porque, quando encontro amigos que viviam em grandes centros urbanos, eu percebo o quanto a televisão, por exemplo, foi importante para a formação pessoal deles. E eu morava em cidades minúsculas, e, nos anos 70, a difusão, a transmissão de TV não era uma coisa muito nacionalizada, digamos. Essas cidades onde eu morei eram cidades do centro-oeste e do sul do país. Então, a televisão existia na nossa casa, mas ela era mais um objeto de decoração do que propriamente um aparelho eletrônico. Então, quando você ligava, você só via o chiado, e as imagens, assim, você raramente conseguia pegar alguma transmissão. E isso fez com que, de alguma maneira, aliada, certamente, ao meu temperamento, a uma miopia que apareceu na infância ainda, então, somando tudo isso, eu acabei me tornando um leitor muito cedo. Os livros, eles acabaram sendo uma companhia também, um alento, e eu tive a facilidade de ter livros, assim. Então, eu tinha uma avó em São Paulo, que eu visitava periodicamente uma vez por ano, e eu comprava livros, eu juntava uma grana, juntava a minha mesada lá para comprar livro. Meu pai sempre foi muito generoso nesse sentido. Algumas dessas cidades tinham biblioteca pública, que eram minúsculas. Em geral, as bibliotecas das escolas onde eu estudei eram superiores. Me lembro perfeitamente, eu estudei numa escola, uma escola de padres salesianos, que era na margem do rio Araguaia. Eu estudei nessa escola durante quatro anos. Foi uma escola que foi criada para trabalhadores rurais e filhos de fazendeiros e tal. O que ficava na margem do rio era uma escola enorme, e era um internato. Eu era o único que não era interno. Então, quando eu saía no final da aula, no final do dia, eu me sentia e deixava, me despedia dos amigos que ficavam ali, eu me sentia mais ou menos como se eu tivesse acabado de visitar a prisão. porque os caras ficavam lá para dormir enquanto eu podia voltar para casa. Era um ambiente curioso, mas tinha uma biblioteca, tinha um museu de história natural. Que cidade era? Alto Araguaia. Fica na divisa com Goiás, lá em cima. E tinha uma biblioteca incrível. Era bem sortida. Por que você morou em tantas cidades diferentes? Quantas foram? Você nasceu em Goiabá, você falou que morou em cidades do interior. Eu não sei exatamente, eu acho que umas 13, por aí, uma coisa assim. 13? É. Por que razão biográfica? Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, e, nesse período, o Banco do Brasil ainda estava, ao contrário do que acontece hoje, onde as agências fecham, nessa época se abria muita agência para... Bem, o Banco do Brasil estava meio que populando o país, de alguma maneira, foi um dos responsáveis por isso. E a ideia, ele era especializado em administração, então, ele chegava, montava a agência, ou chegava com a agência, montava, trabalhava durante um breve tempo ali, às vezes um ano ou dois, e depois a gente se mudava para outra cidade. Tinha a ver com o trabalho dele, isso. E quando você veio para São Paulo? Pois é, eu morei em São Paulo nos anos 70 ainda, em Marília, no interior de São Paulo. Depois disso, eu voltei para... Eu fiz o Nesp em Bauru. Então, eu morei em Bauru durante uns anos, e me mudei para São Paulo, para a capital, em 1995. Já vamos lá há tantos anos. Você fez o quê na Unesp? Desenho Industrial. E aí, quando você veio para cá, você já começou a trabalhar no mercado editorial, em 1995, já está bem perto do surgimento da Ciência do Ocidente, não é? Sim, sim. Eu trabalhei, primeiro, em editoras de revistas, como designer, como assistente de arte, que essa era a minha formação. desenho industrial com habilitação e programação visual. Hoje, se chama design gráfico. Então, eu trabalhei em revistas, e depois fui trabalhar em editora. Aí, trabalhei durante quase uma década em uma editora de livros didáticos, chefiando o departamento de arte. Então, o meu trabalho editorial, nesse período, não tinha nada a ver com texto, propriamente. Ele tinha a ver com o trabalho de editoração e de projetos gráficos. E você já escrevia nessa época? Certamente, não é? Porque, se você publica logo o eletroencefalodrama, você publica pouco tempo depois disso, provavelmente você já estava esboçando algumas coisas, não é? É, o eletroencefalodrama, que é o meu primeiro livro, é de 1998, ele é uma coleta de poemas. Ele tem 65 poemas, uma coisa assim, que eu retirei de uns 300, que eu havia escrito durante a juventude, durante os 20 anos, do final da adolescência até eu publiquei com 30 anos. Em geral, quando um romancista, prosador, como é o seu caso, com vários livros de prosa publicados, fala dos primeiros poemas, em geral, os poemas estão relacionados a uma espécie de vivência afetiva, confeccional, etc. E tudo o que seus poemas não são é isso. Eles já são poemas que dão um pouco o tom do que virá a ser a sua obra depois. Quer dizer, são poemas elípticos, quebrados, cheios de experimentações visuais, experimentações sintáticas e com um conteúdo meio sarcástico, às vezes sombrio, mas muito sarcástico, muito pouco lírico no sentido convencional que esse termo tomou. Sim. Bem, eu tive a sorte de publicar, ou a paciência, de só publicar os 30 anos de idade. Eu acho... No período, eu achava, assim, um risco e foi uma coisa consciente. Digamos que até os 29 anos não me passava pela cabeça publicar um livro. Era uma coisa muito distante das minhas intenções. Mas, no último ano, antes dos 30 anos, eu comecei a perceber que aquilo precisaria ter uma vazão e fazia algum sentido reunir esses poemas e publicá-los e tal. Agora, eu era um leitor reído e dedicado de poesia. Eu li com muita dedicação. Acho que, nesse período dos 20 anos, eu era o leitor ideal. Eu não era um leitor de prosa, não gostava de ler narrativas. Isso eu li muito durante a infância e até o final da adolescência. Li com muito fervor mesmo. O que você lia? Eu lia ensaio, crítica literária, lia... E poesia, propriamente. E traduzia muito. Mas, quando eu falei o que você lia, quem você lia? Ah, quem eu lia? Pois é. Nesse sentido, eu acho que a minha geração teve a sorte, por exemplo, havia uma espécie de contenda nos anos 70 e no começo dos anos 80, até o final dos anos 80, entre a influência, a herança da poesia concreta e a herança da poesia marginal. Eu fui um leitor que eu não torcia para nenhuma das facções, eu fui influenciado pelas duas. Então, pode-se dizer que a influência do Augusto de Campos e a do Roberto Piva no meu trabalho é tão importante, uma quanto a outra. E eu li tudo que os irmãos Campos traduziram com dedicação, e depois comecei a importar livros e a traduzir os meus próprios poemas. Eu seguia com fervor a ideia que o Haroldo de Campos propagou de que o trabalho de tradução é uma grande oficina para o aprendizado da escrita da poesia. Então, eu traduzi, sei lá, mais de 100 poemas como exercício de aprendizado. De que autores? Que autores você lia de poetas dessa época? Olha, eu gostava muito de poesia oriental, isso sem dúvida nenhuma, poesia chinesa, principalmente. Gostava muito daquela linhagem coloquial, irônica, da poesia simbolista francesa, Gilles Laforgue, sabe? Tristan Corbière, Rimbaud, essas coisas. E também da poesia norte-americana, uma poesia mais coloquial, a poesia bitnique. mas gostava muito dos modernistas brasileiros, do Oswald, principalmente, Oswald de Andrade. Bem, são muitos. Legal. E como é que você chega ao seu primeiro romance, ao seu primeiro livro de prosa? Em que ano foi? Você escreveu e publicou imediatamente, participou de concursos, como é que foi isso? Bem, o meu primeiro romance, que é o Não Há Nada Lá, a primeira edição, essa azul aqui, é de 2001. Eu tinha 33 anos quando publiquei o livro e ele é muito um resultado da minha paixão pela leitura de poesia, como eu disse, porque nele os personagens e protagonistas, alguns deles são escritores, tem o Fernando Pessoa, que é um dos personagens, tem o Rambo, tem o William Burroughs, tem o Alistair Crowley, que é o mago, mas que também era um poeta, o mago inglês, tem o Torquato Neto, são todos personagens do livro. E ele, simultaneamente, ele também é um resultado do meu interesse pelo trabalho da montagem, a montagem cinematográfica e a montagem das histórias em quadrinhos, por exemplo, aplicada à edição de texto. Ele é um livro todo geométrico. Enquanto você fala, eu vou pedir para o livro circular aqui na plateia, porque é legal você... Você quer pegar aqui? Tem outro exemplar ali, a segunda edição, mais recente, esse menorzinho. Esse é da biblioteca, aquele é meu. Esse, não, esse é o outro. Se vocês quiserem ir folhando, é interessante, porque o que ele fala fica mais palpável você olhando o sentido de montagem que o romance tem. Pois é, porque ele tem uma figura de física, que é o hipercubo, que ele é meio que o norteador da construção das histórias. O hipercubo é uma figura que só existe teoricamente, ele só existiria, seria possível existir somente na quarta dimensão, se é que ela exista. E essa figura do hipercubo, ela gira ao longo do livro e você vai oscilando de uma história para outra. E as histórias, elas narram os sete encontros, alguns encontros entre figuras chaves, assim, de William Burroughs com um livro e com o próprio hipercubo, de Arthur Rimbaud com Billy the Kid, o pistoleiro do faroeste americano, Torquato Neto com Jimi Hendrix, Alistair Crowley com Fernando Pessoa. Que esse aconteceu mesmo, supostamente. Alguns desses encontros aconteceram, como o de Torquato Neto com Jimi Hendrix e como o de Fernando Pessoa com o Crowley. Os dois, ambos juntos. Crowley, Pessoa havia traduzido o hino a Pan, que é um poema do Crowley, que é péssimo, péssimo poeta, mas foi traduzido por um dos maiores poetas da língua portuguesa, teve essa felicidade, então a tradução do Pessoa é muito superior. Mas ele sentiu o interesse em conhecer Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa era um grande astrólogo e um grande estudioso do ocultismo. E Crowley foi a Portugal para fugir também de uma investigação fiscal que ele estava sofrendo. Ele estava em vias de ser preso na Inglaterra por conta de desvio de impostos. E lá em Portugal eles simularam o suicídio do Crowley. Naquele lugar que tem... Em Cascais. Onde a Boca do Inferno é a Boca do Inferno, um penhasco que tem lá e tal. Tem a Lombra violentíssima. E ambos simularam isso. É uma história verdadeira e que eu usei para construir como parte da minha história. Já Hendrix e Torquato Neto fumaram um hachiche em alguma república de exilados chilenos, uma coisa assim e tal, mas se encontraram umas duas vezes em Londres quando Torquato estava no exílio. Já outros encontros, para mim, eles deveriam ter acontecido, mas não aconteceram. Como o de Rimbaud, o poeta mais veloz da poesia, o cara que escreveu toda a sua obra até os 19 anos de idade. E Billy the Kid, que foi morto aos 21 anos com 21 mortes na cabeça. 21 balas? É. 21 balas na cabeça? Não, ele assassinou 21 pessoas. Ah, você falou assim, ele foi morto com 21 mortes na cabeça, você falou? É isso? É, na cabeça, no sentido figurado. No currículo dele. No currículo, no CV. Na capivara dele. Marcas no cabo da sua pistola. Bem, Rimbaud tentou várias vezes ir aos Estados Unidos, mas ele foi jogado do navio duas vezes. Ele tentou, como clandestino, ir para os Estados Unidos. E eu fico me perguntando o que teria acontecido se Arthur Rimbaud, em vez de ter ido parar na África, onde ele se tornou traficante de armas, o que ele teria feito nos Estados Unidos. E eu sempre imaginei isso, que ele seria uma espécie de bandoleiro e que ele poderia ter pertencido ao bando do Billy the Kid, que no livro se chama Gilguri. Eu brinquei, fiz uma brincadeira que é, talvez, influência da minha leitura de livros antigos. Eu lia, por exemplo, Monteiro Lobato. Todo Monteiro Lobato que eu li eram edições dos anos 30. E, naquele período, se traduzia o prenome na literatura brasileira, quando você ia traduzir, sei lá, você ia ler a história do William Tell, aquele cara que acertou a maçã com uma flecha. Que, provavelmente, não é William, porque é Guilherme Tell. Pois é, ele é suíço, então, devia ser Wilhelm. Era suíço, será? Bem, enfim, mas a gente conhece... Guilherme Tell é um herói suíço, então, provavelmente, era Wilhelm Tell. É, a gente o conhece como Guilherme Tell, assim, como conhece o Gilly Verne, como o Júlio Verne, esse tipo de coisa. Então, eu traduzi no livro, todos os prenomes são traduzidos. Então, o Crowley, a Listerio Crowley, o William Burgos, o Guilherme Burgos, o Billy the Kid, é Guilguri, e assim por diante. E o livro, ele nasceu, na realidade, de um roteiro de história em quadrinhos que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, 16 anos e que eu comecei a desenhar e nunca terminei. E, a partir daí, eu fui trabalhando com essa montagem. Ele trata, mais ou menos, o enredo do livro básico é o seguinte, ele é sobre o Apocalipse, como acho que todos os meus livros são, acho que eu só tenho um tema, que é o Apocalipse. e ele considera que alguns pensadores da antiguidade acreditavam que talvez o universo fosse uma imensa malha construída com letras e números infinitesimais. Isso faz parte do pensamento oriental, está em diversas correntes filosóficas da antiguidade. e aí me passou pela cabeça, quando eu terminei e concluí o livro, era um período em que se discutia muito o fim do livro, era a virada do século. E aquilo é um troço que me atormentava. Eu, como leitor, empedernido, desde a infância, pensava que o único inferno possível seria a extinção do livro como objeto. Isso está na base do livro. Então, é basicamente assim, é como se acontecesse o Apocalipse do livro e, repentinamente, a gente descobrisse que o mundo, da forma com que a gente o conhece, estivesse contido dentro de um livro que, motivado pela extinção do fim do livro, o mundo se extinguiria também. Então, por isso, páginas começam a sumir ao longo do livro e tal. E tem uma apiração meio bíblica aí nesses sete encontros que reproduziriam, de alguma forma, o rompimento dos sete selos do Apocalipse que disparam o Armagedon. Essa é a base da história, basicamente. Mas ele é todo construído geometricamente, imitando, de alguma forma, a aparência do hipercúbulo. E ele foi publicado no ano simbólico de 2001, que é o ano dos ataques a Nova Iorque, das Torres Gêmeas, etc. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, peçam a palavra, porque nós temos um microfone para a plateia. Enquanto isso, a gente vai tocando a conversa aqui. Alguma pergunta? Sim? Joca, você escreveu escritor e leitor, os dois estão no livro, e ambos estão morrendo. Você continua pensando assim? Sim. Sim, mais do que nunca. bem. Acho que, se a gente observar, isso aí está dentro do contexto da história, então tem uma carga de dramaticidade. Digamos que esse fim vai ser mais lento do que a gente espera. A gente tende a achar que o apocalipse vai ser uma espécie de festa de São João, com um monte de fogos de artifício e tudo mais, mas não vai ser. Ele vai ser lento e invisível. E, de alguma maneira, o livro trata um pouco do fim da cultura como a conhecemos. E, como o fim do livro está no centro da narrativa, o fim da cultura como a conhecemos, simbolizada pelo objeto que o livro representa, o objeto que ele é, toda a carga da cultura ocidental, da maneira como foi transmitida por meio do livro, a ideia de que o leitor e o escritor estão morrendo simultaneamente. Agora, se a gente falar objetivamente, isso é uma verdade também inquestionável. A gente percebe que os índices de leitura, e não somente aqui, que nunca chegaram a crescer, infelizmente, eles diminuem substancialmente, ano a ano. O livro não é mais o depositário da transferência do conhecimento, ou, pelo menos, não o ideal, mas existem outras maneiras de se transmitir o conhecimento. mas, enfim. Só que, por outro lado, como eu disse, eu era apavorado pela ideia de que não existissem mais livros em papel, da forma com que eu os conhecia. E, por outro lado, também a gente percebe hoje, com 18 anos, ou, sei lá, 10 anos, digamos assim, da popularização e da melhor resolução do livro eletrônico como suporte de texto, os números de vendas de livros eletrônicos também diminuem ano a ano. E a própria indústria do livro questiona-se a respeito da viabilidade e da manutenção desse formato. Ou seja, que continuamos numa sinuca, numa encruzilhada não muito diferente da de 18 anos atrás. Mais alguma pergunta? Você disse agora há pouco que todos os seus livros são sobre o Apocalipse de alguma maneira. Depois, então, do Não Há Nada Lá, quais livros você publicou e como é que o Apocalipse aparece neles? Daí eu queria que você, para a gente chegar daqui a pouco no livro mais recente que você publicou, que é O Noite Dentro da Noite, eu queria saber como é que essas manifestações apocalípticas ou esta revelação apocalíptica, o que é um pleonasmo, já que Apocalipse é a revelação, vão aparecendo nos seus livros? Bem, no sonho, acho que um tema mais ou menos mais diretamente relacionado ao Não Há Nada Lá, ele aparece no Sonho Interrompido pelo Guilhotina, que é um volume de contos de 2003, onde, no qual todos os personagens, todos os protagonistas dos contos são escritores brasileiros. E, não por coincidência, todos são afetados por algum tipo de enfermidade. Então, tem o Glauco Matoso, que é um poeta cujos primeiros trabalhos, trabalhos iniciais, eram todos calcados na visão, na capacidade da visão, porque eram poemas, ele trabalhava com poemas imagéticos, que tinham, sofriu alguma influência da poesia concreta, mas já eram outra coisa, uma coisa muito pessoal dele. É um cara que, como o seu nome indica, foi afetado pelo Glaucoma, Glauco Matoso é o nome do doente, do afetado pelo Glaucoma, e que assumiu essa condição como pseudônimo, enquanto pseudônimo, substituindo seu verdadeiro nome pelo nome de sua condição de enfermo. E que perde a visão e passa progressivamente a escrever um outro tipo de poesia, que é uma poesia mnemônica, calcada em formas fixas, como o soneto, que é um tipo de solução que ele criou, pessoal, para poder continuar a escrever poesia. Depois da Cegueira, porque ele conseguia compor os poemas mentalmente e lembrá-los por tempo suficiente para que alguém os anotasse para ele. Depois, o Glauco acabou sendo um colaborador importante para o desenvolvimento de um software feito pela Universidade Federal Fluminense, destinado aos cegos, que era um software que usava reconhecimento vocal, e o Glauco foi uma das cobaias, digamos assim, desse programa. Mas ele fazia isso. Então, ele substituiu uma poesia visual por uma poesia mnemônica, com a capacidade de formas fixas, de forma que ele pudesse se lembrar enquanto as compunha. Ou seja, que existe um fim aí. E, em todos os contos, o apreço pela literatura e a prática da escrita se encontram, através dessas figuras trágicas, na minha opinião, como uma espécie de enfermidade também. Então, o gosto pela literatura tem um caráter de enfermidade nos personagens do livro. Um deles, que é um cara que foi importante para mim, que é o Valencio Xavier, um escritor paulista que passou a vida toda em Curitiba, mas é um escritor brasileiro muito original, muito peculiar, porque ele trabalhava texto e imagem, usava a imagem como forma narrativa, e não como uma mera ilustração do texto. Tanto o texto quanto a imagem tinham importâncias similares, com o mesmo peso. E o Valencio, ele construía suas histórias que eram, aconteciam num recorte temporal, cronológico, muito limitado, que era o início das duas primeiras décadas do século XX. Então, existia um recorte temporal importante. e ele construía todas as suas narrativas a partir de imagens da indústria cultural, que ele literalmente recuperava do lixo e do esquecimento. Imagens de, por exemplo, pedaços de anúncios publicitários, recortes de jornais. O Mês da Gripe, que é a obra-prima dele, o livro mais conhecido dele, foi um livro que é sobre o mês em que a gripe espanhola afetou, em 1918, a cidade de Curitiba, e que ele construiu inteiramente a partir de recortes de jornal. É um romance gráfico feito só com recortes, retirados e descobertos por meio de uma pesquisa iconográfica que ele fez. E o Valêncio, tragicamente, é um cara que sofre e morre nos últimos anos de Alzheimer. Ou seja, um cara que construiu sua obra através da recuperação daquilo que era esquecido, do lixo social, de certa forma, de uma cultura visual que é feita e que existe todos os dias, mas que tem um, como se diz no jargão e no meio jornalístico, embrulha peixe no dia seguinte. Ele usava isso, que era o esquecido, para construir suas histórias que, de alguma maneira, tinham a intenção de recuperar episódios históricos, algo de narrativa histórica no trabalho do Valêncio Xavier. Algo importante, inclusive. E um cara sofrer com Alzheimer, ou seja, esquecer de uma ironia bastante... E você utiliza esse mesmo recurso na narrativa sobre ele, não é? Exato. O uso... Também é um livro que talvez valha a pena vocês darem uma olhada porque tem uma... Enfim, tem um trabalho de visualidade nessa narrativa. Quais são os outros escritores? Bem, daí tem Raduana Sarr, que é o único que eu acuso de... A enfermidade que o afeta é a hipocrisia. Mas aí o conto tem um texto... Digamos assim, que é uma acusação afetiva de um leitor que se sente abandonado por um escritor que ele admira e ama. Então, é uma acusação pesada de uma espécie de vingança. é certamente o conto mais satírico do livro. O Raduana Sarr, ele escreveu somente dois livros e abandonou a literatura com toda razão, eu diria, e com muita razão, mas ele nunca se deixou de se referir ao ambiente da criação literária de uma maneira pejorativa. então o conto ele se baseia em todas essas afirmações que o Raduana fez publicamente depois de abandonar a literatura, como, por exemplo, dizer que a criação literária não se equipara à criação de galinhas, não é isso? Uma coisa assim. No conto, ele é atacado por centenas de galinhas. Enfim, ele tem um fim bem sanguinolento, o Raduana Sarr, até pelo que você fala, acaba de falar sobre os dois primeiros livros, você tem uma narrativa sempre meio metaliterária que utiliza obras de outros autores no sentido de uma colagem, de uma invenção a partir de obras de outros escritores e isso está permeado pelas suas leituras. Mas, no mesmo ano que você publica O Sonho, não sei se é do mesmo ano, mas O Hotel Real já é do mesmo ano. Você publica O Hotel Real, depois você publica Curvas do Rio Sujo e aí eu acho que você, talvez a sua literatura conserve ainda esse caráter meio metaliterário, mas vai se conformando no sentido de tomar forma com uma linguagem mais pessoal, um tipo de narrativa que a gente vai reconhecer depois nos seus livros mais recentes, como é o caso do Fundo do Poço se vê a lua e a tristeza extraordinária do Leopardo das Neves. Eu acho que você começa a partir do Hotel Real, a partir do Curva do Rio Sujo, a criar uma narrativa que já não é tão montagem quanto esses livros iniciais eram. Sempre tem um sentido de montagem e narrativa nos seus livros, mas eles eram mais cerebrais, esses primeiros livros. bem, olha, tem um monte de livro aí, eu não me orgulho exatamente dos meus livros, na verdade, eu prefiro, eu os escrevo para me livrar deles, assim, acho que eu não volto a eles, eu tenho bom senso e, principalmente, de higiene, de não voltar aos meus próprios livros, então, eles são coisas que eu fiz e que estão aí, e, infelizmente, eu não tenho como me livrar totalmente deles, estão aí, existem. Agora, por outro lado, a minha geração, que ela teve uma facilidade, que eu não sei se é positiva ou não, de crescer em público, ou seja, de alguma maneira, a facilidade, as facilidades editoriais, a facilidade de você publicar um livro, por exemplo, que era uma coisa que, vamos combinar, no século XIX, não era assim, você tinha que contratar um editor, pagar por eles, não que não exista ainda esse tipo de editor, existe muito, mas, hoje em dia, os processos de editoração... Até os anos 80 era muito difícil, Era difícil. Até começo dos anos 90, eu diria. Eu acho que a minha geração, quem começa a publicar nos anos 80 é que é beneficiado por essa facilidade, de se publicar um livro, os processos de editoração se tornam mais acessíveis, você pode comprar um software, você pode ter um computador pessoal, você pode fazer seu livro, pode mandar imprimir, esse tipo de coisa. E eu comecei assim, na realidade. Então, montando a minha pequena, minúscula editora e tal. Isso, de alguma coisa, de alguma maneira, permitiu que os autores dessa geração, eles crescessem em público, ou seja, crescessem publicando os seus livros, o que não é exatamente bom. Acredito que a literatura é uma arte da maturidade, os Arthur Rimbaud, da vida, que publicaram e produziram toda a sua obra até os 19 anos, eles são espécies, aves raras, no meio, a literatura é mais próxima da arquitetura, de outras formas artísticas em que o tempo as beneficia. Então, o escritor, principalmente o romancista, ele é beneficiado com a idade, com a maturidade. Evidentemente, então, nesse sentido, acho que os meus livros têm um caráter de experiência pessoal e de crescimento e de conhecimento propriamente daquilo que eu queria fazer. Que, na realidade, é meio uma bobagem, porque eu dou aula em oficina literária, por exemplo, e o que quem quer escrever não percebe é que o trabalho de escrita, ele é um trabalho de imersão total e de compreensão daquilo que você quer exprimir. Então, é uma coisa que leva tempo, e é o tempo de uma vida, é o tempo que você leva escrevendo e criando todo o seu minhocário pessoal na cabeça para tentar desenvolver, entender aquilo que você quer contar e por que vale a pena e qual é a forma que você vai usar para exprimir aquilo. Então, isso leva muito tempo e exige experiência. Agora, eu entendo que escrever também, por outro lado, produzir ficção literária, poesia, a essa altura do campeonato, não permite a ingenuidade. Então, algum caráter metaliterário, um livro precisa ter, necessariamente. Não dá para você reinventar a roda. os livros são publicados há 200 anos, está certo? Então, não dá para não refletir de alguma maneira sobre a literatura. Eu me afasto dos autores ingênuos que fingem que estão inventando, escrevendo o primeiro romance da vida, ou da história, da literatura. Não dá para pensar assim mais. E, nesse sentido, também, eu sou um grande, assim, eu também desconfio, talvez tenha a ver com a minha formação pessoal no desenho industrial, na arquitetura, onde estudei antes, eu desconfio de quem não escreve usando referências, que pretenda escrever a partir do nada, sabe? É um tipo de ingenuidade da qual eu não compartilho. Então, esses meus livros, eles partiam de alguma coisa. No Hotel Hell, eu queria fazer uma outra coisa, uma linguagem mais ágil. Eu tentava, ele tinha um sentido pessoal, é o meu segundo livro, digamos, de narrativa. Ele foi escrito muito rapidamente, ele também tem imagens, ele dialoga um pouco com o universo dos quadrinhos, existe uma bidimensionalidade dos personagens, que são um tanto achatados, eles não têm dimensão, profundidade psicológica, e a ideia não é essa, é um livro pautado pela velocidade. Não à toa se passa na cidade, numa São Paulo meio às vésperas do apocalipse, também são personagens de um parque temático chamado Hotel Hell que fale e que ficam sem sentido e não conseguem se desfazer dos seus personagens, aqueles personagens que eles incorporavam dentro do parque temático e se misturam aos habitantes da cidade, que está tomada por tal grau de esquizofrenia a ponto de não saber mais quem era um personagem de um parque temático ou quem é um mero cidadão da cidade de São Paulo. E são pequenos contos, são textos muito curtos, muito velozes, era o que eu queria fazer. Depois de escrever o Não a Nada Lá, que me levou alguns anos e tinha uma linguagem meio, talvez, excessivamente literária, meio lenta, meio pesada, meio ornamental. Então, eu queria escrever uma coisa meio punk, assim, sabe? E a ideia é essa. Ou seja, que cada livro ele representou uma tentativa de descobrir uma possibilidade, assim, nesse sentido. Como foi o processo para escrever? Eu estou pulando um ou outro livro porque a gente tem que também dosar o nosso tempo. Como é que foi o processo para escrever do fundo do Poço e Vê a Lua? Você podia contar um pouquinho? Porque isso faz parte de um projeto específico, de uma coleção publicada pela Companhia das Letras que enviou escritores para fora do Brasil. Se você pudesse explicar um pouco para onde você foi, como é que foi essa experiência, que é muito interessante. aí eu já tinha meus, sei lá, cinco livros publicados, já tinha feito algumas experiências e também tinha ganhado algum grau de consciência como autor, uma consciência inclusive mercadológica. Era o meu primeiro livro que ia sair pela Companhia das Letras, ele partia de um processo chamado Amores Expressos, que foi um projeto que convidou 17 escritores brasileiros para irem para 17 cidades do mundo e escreverem histórias passadas lá. Histórias de amor, em tese. O que eu me lembro não tem nenhuma. Não tem nenhuma história de amor. A minha é uma história de amor fraternal, ou seja, mais marcada pelo ódio do que propriamente pelo amor. Não é que não tem nenhuma, todas são histórias de amor, mas nenhuma é uma história de amor que, vamos dizer, segue aquele padrão esperado de uma história de amor. Tem todos os tipos de histórias de amor. Quando você pensa em histórias de amor, você pensa em algo sentimental. Nenhuma delas é. Nenhuma delas é. Tem pessoas que eu li. Ou o amor romântico. Você foi para onde? Eu fui para o Cairo. Quem que escolheu? O João Paulo Cuenca era o curador do projeto, que foi produzido pela RT Features, que é uma produtora de cinema, junto com a Companhia das Letras, convidou a Companhia das Letras para publicar os livros. Aí, eu já tinha meus cinco livros, eu já estava cansado de ser taxado como autor experimental, porque eu admiro a literatura experimental, acho que a experiência é fundamental para escrever literatura de qualquer forma, de qualquer ordem. Eu gosto de desafiar um pouco os limites do literário e também do inteligível, às vezes, inclusive do legível, mas eu também queria tentar experimentar o outro lado, será que eu consigo escrever um romance com personagens, personagens críveis? E o romance é um pouco isso. Então, ele tem um pouco a dureza dessa intenção e também tem as falhas do desconhecimento, porque, se por um lado um autor, o resultado daquilo que ele faz é pautado pelas suas intenções, que podem ser boas ou ruins, de alguma maneira, ele também é marcado pelos limites do seu conhecimento, por aquilo que ele pode fazer ou não, pelo alcance do seu talento, pela... Enfim, são tantos aspectos, mas, enfim... Mas conta um pouco como é que foi a experiência do Cairo e como surge a narrativa que você escreveu a partir dessa experiência. acho que o elemento básico... Bem, ele é uma história, em termos de enredo, assim, ele é uma história de amor fraternal, é história de gêmeos univitelinos absolutamente idênticos, o narrador é alguém hiperconsciente de uma inteligência brutal que percebe que, como ele afirma, desde o útero que ele não quer ser igual ao irmão, porque ele acredita como na crença romântica da literatura romântica alemã do século XVIII, ele acredita que, ao se deparar com o nosso sósia, o nosso gêmeo, o nosso doppelganger, é o início da nossa ruína pessoal. Quando a gente encontra alguém igual a nós, é o início da nossa ruína. E ele não quer ser. porque ele representa tudo que o irmão, que é o retrato da masculinidade, ele não é o narrador. E, no livro, você vai acompanhando progressivamente a transformação desse narrador em narradora, na medida em que o William, o Wilson, que é o narrador, ele se transforma em Cleo. ou assume plenamente a sua identidade feminina de Cleo. E, nesse evoluir da história, ele sai de São Paulo nos anos 80 e vai parar no Cairo, no Egito, guiado por uma crença equivocada, na figura, e uma admiração na figura de Elizabeth Taylor em Cleópatra, o filme, que é um filme dos anos 60, um grande sucesso do cinema. Ou seja, que essa figura, sem ter uma referência psíquica, psicológica, para criar o seu eu feminino, ela se apoia numa figura falsa, que é uma figura do cinema, na figura de uma atriz que está representando uma figura real, histórica, do passado, e que nada tem a ver com aquilo. E, quando ela chegar num lugar, ela vai buscar um lugar fake, portanto, falso, que só existe no imaginário ocidental, e que nada tem a ver com a realidade, e, nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, ela se depara com a realidade, que é o Egito atual, marcado pelo islamismo, e sofre as consequências que ela própria... Homofobia, que ela própria busca, ela é uma vítima do seu destino autodeterminado, digamos assim. Agora, o livro, também, ao mesmo tempo que ele narra essa história, ele narra uma espécie da história das histórias de duplos, tem uma pesquisa, talvez pesada demais, que sobressaia demais aí na narrativa, mas que está presente, é parte essencial do romance. Ela, Cléo, ela é uma figura cênica, ela é uma atriz desde a adolescência, ela é filha de um diretor de teatro que, na adolescência dos irmãos, os usa para contar uma espécie de ciclo do duplo, que seria uma história da presença do duplo no teatro grego-latino, greco-latino. Isso tudo é importante na história, mas também o mais importante talvez seja esse choque de realidade do Egito imaginário, que é aquele Egito de banca de jornal, sabe, daqueles livros grandes civilizações do passado, e o Egito real que ela se depara, que é o Egito que eu conheci. Eu estive lá em 2007, passei um ano, um mês no Cairo, bem nas vésperas da primavera árabe, e a cidade eram os últimos dois anos de uma ditadura do Rosne Mubarak, de 30 anos, então, a cidade estava, era uma verdadeira panela de pressão, e não à toa era também o início das tempestades de deserto que assolam a cidade no início de maio, ou seja, era uma verdadeira panela de pressão, então, isso tudo, de alguma maneira, foi muito importante para a concepção do livro, esse ambiente, essa situação, não sei. Perfeito. E depois você, bom, a sua experiência no Cairo, antes de passar para o seu próximo livro, eu queria falar como é que foi a sua experiência de viver no Cairo, você foi sozinho, você foi com a sua mulher, como é que foi viver lá, assim, no dia a dia, você falou, você estava ali no momento que foi meio o precursor da primavera árabe, não é? Sim, sim. Aquela movimentação, aquela tensão que você testemunhou acabaria ganhando o mundo árabe de maneira geral depois, não é? Pois é, eu fui acompanhado da minha mulher, da Isabel, que felizmente me acompanha em todas as viagens, quase todas, mas não sei se foi uma boa ideia, na verdade, porque a grana do projeto era meio curta, e eu não queria, assim, você pode ir para o Cairo e não ver nada do Egito, você só vai ver o passado, você vai visitar as pirâmides, vai pegar um iate desse Rio Nilo, você vai ficar dentro do resort do Hilton, um resort de cinco estrelas, e só vai ver o egípcio subserviente, o cara que trabalha na indústria hoteleira, que é responsável por 90% da... O Egito não tem grana, não tem petróleo, não tem... Ele é quase inteiro o deserto do Saara, e o Cairo é uma cidade gigantesca, caindo aos pedaços, onde as obras de 4 mil, 3 mil, 4 mil anos atrás estão mais vivas do que a cidade, o protetorado britânico do século XX, que está caindo na cabeça das pessoas, porque 65% dos prédios da cidade do Cairo pertenciam ao governo britânico, que foi expulso de lá em 1956, e o Estado não tem condições de administrar, de cuidar desses prédios, que são, em geral, ocupados pela população, que também não tem condições de cuidar dos prédios, e os prédios caem. Ou seja, o século XX, as ruínas do século XX são mais aviltantes, mais perigosas e mais presentes do que as ruínas do Egípcio Antigo, que são preservadas e que, às vezes, surgem no meio de um esgoto, como recentemente acharam uma estátua de Ramses de 30 metros de altura no meio de um esgoto numa favela. As pirâmides de Gizela estão cercadas por um muro porque a favela estava chegando lá. Então, a imagem que o mundo teria de Gizela das pirâmides seria de pirâmides cercadas por uma favela, o que, na realidade, são. Então, é um país onde a herança da cultura britânica se perdeu. Ela é um país árabe. A Irmandade Muçulmana, que é um partido reconhecido hoje, mas ficou na clandestinidade durante muito tempo, é o partido radical, fanático, que criou... de onde saiu o Bin Laden. Ou seja, existem muitos radicais lá, é um país radical. Então, essa experiência foi incrível. Agora, se eu, como ocidental, por causa da minha barba, se eu andasse pela cidade, ninguém ia me enxergar. E, quando eu fazia isso sozinho, eu era quase invisível. Eu passava na frente, sei lá, de uma mesquita e os caras elogiavam a minha barba. Seguidores de Malmé têm que ter barbas e tal. Agora, se eu saísse com a Isabel, o mundo parava, era um congelamento súbito na cidade, porque ver uma mulher ocidental é complicado lá, embora ela seguisse todo o código de etiqueta, de vestimenta e tudo mais. Além disso, eu não fiquei em um resort. Isso é importante. Eu fiquei em hotéis muito decadentes, muito caído mesmo, e no cairo islâmico. Ou seja, que foi uma experiência muito rica. Você que escolheu o lugar? Eu escolhi um hotel e depois me arrependi, porque eu não conseguia dormir, porque sempre, de meia e meia hora, alguém batia na porta oferecendo papel higiênico para comprar. Porque é a maneira que o cara não pode te roubar. Então, o bakshish, que é a gorjeta, é a maneira de sobreviver, de boa parte da população. Só que, basicamente, para um brasileiro, é meio irritante, porque aqui no Brasil, o cara quer te roubar, sei lá, o Estado te rouba. ou então alguém encosta uma metralhadora no seu carro, explode o teu carro e rouba. A mensagem é inequívoca, não tem margem para negociação. Lá é uma malandragem muito romântica, que o cara tem que praticar para não ser enforcado, está certo? Então, o cara tem que arrancar dinheiro de você da maneira mais malandra. Para a gente, é como se fosse um malandro carioca de filme dos anos... 40, 40, sabe? Cara, um golpezinho ali, um golpe que o cara te dá para conseguir uma grana. Aqui, então, a gente é meio impaciente para isso, já somos vítimas do assalto profissional e ágil. Tá, leva o carro, não mata ninguém, por favor. Joga, você falou aqui, no fundo, aí da lua, no fundo, se vê a lua, é o romance que você começou a escrever porque você queria fazer uma leitura, queria fazer um livro que não fosse, vamos dizer assim, imediatamente taxado de experimental, que é alguma coisa que é aplicada comumente à sua literatura, mas você acabou fazendo um romance que está muito longe de um romance convencional, no sentido, se do romance naturalista, ou romance de feição, ou distração anglo-saxã que a gente vê hoje, muitos escritores fazem mesmo no Brasil, uma narrativa um pouco mais, digamos assim, sequencial, linear, como queira definir. Você faz um livro que é atravessado por imagens do mundo pop, ele é todo cheio dessas mediações, dessas referências literárias, a começar pelos nomes dos personagens que remetem àquele William Wilson do Edgar Allan Poe, retomando o tema do duplo, do Poe, quer dizer, está longe de ser um romance como você disse que queria escrever, um romance mais legível no sentido de um naturalismo que está ligado, associado ao gênero em geral. Você vê como a intenção do escritor nem sempre sobressai, por isso mesmo, talvez o resultado esteja sempre mais vinculado às nossas obsessões e também aos limites, como eu dizia, as limitações de cada escritor. Não, não estou colocando isso como uma limitação, estou colocando como uma espécie de, justamente, uma obsessão e alguma coisa que, mesmo quando você vai escrever um romance entre aspas convencional, você acaba fazendo um romance cheio de mediações, cheio de referências nas entrelinhas, ocultas, ou não tão ocultas, mas, de qualquer maneira, não é um romance em que você tem aí um romance em que o ritmo da narrativa é ditado por uma sequência causal de fatos, mas sim por uma, pelo imaginário das personagens, pelas suas próprias obsessões, seus delírios que não são nada assimilados a uma ideia de relações intersubjetivas convencionais. Então, você tem assim uma personagem que se transforma em uma espécie de, é um transformista, é um travesti, seja lá como você queira descrever essa mutação sexual. É um transexual. É um transexual que vai para o Cairo atrás de uma de uma obsessão que, por sua vez, é uma obsessão que também tem uma, já contém um transformismo, que é a transformação da figura histórica da Cleópatra na figura vivida no cinema pela Elizabeth Taylor, que, na verdade, é o grande modelo da sua personagem. E, tipo, isso tem tudo o que acontece no Egito. Então, na verdade, você escreve um livro que está recheado ou permeado, atravessado por essas outras mediações que são do imaginário e que vão estar presentes mesmo nos seus romances posteriores. Já estou partindo aqui para falar do Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, que é um romance que, em tese, se passa em um ambiente urbano, reconhecível, tem uma certa objetividade de cena ficcional, mas que também tem uma duplicidade. se passa no bairro do Bom Retiro, mas esse Bom Retiro não é exatamente o Bom Retiro que a gente encontra, sei lá, no livro do João Antônio ou do Antônio da Alcântara Machado. Não é o mesmo Bom Retiro, é um Bom Retiro já todo também permeado por fantasias bizarras, exóticas, surrealistas. Enfim, não sei como definir essa transformação do cenário urbano em algo da ordem do onírico, do pesadelo. Eu não sei, por exemplo, eu tenho a impressão que os dois livros aí, eles trabalham de alguma maneira ou de maneiras distintas a crise identitária. Se no fundo do poço se vê a lua, é uma figura que está tentando condensar a sua identidade, digamos assim, e se apoia em imagens produzidas pela indústria cultural e, na medida em que faz isso, ela se depara, vai retirando pouco a pouco os véus de uma realidade que é uma realidade construída imaginariamente, através de ficções da mente, de coisas, abstrações que a indústria fornece a ela, e aí posso dizer a cultura, a literatura, o cinema e tudo mais. No caso específico da Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves, que tem como centro a figura de um escrivão que está numa zona limítrofe, assim, ele é um cara que ele está preso a duas culturas e se sente assim mesmo, ele se sente preso e não livre. Supostamente, ele poderia se sentir livre por estar numa zona, ocupar um lugar para não ter isso, mas não, ele se sente preso, se sente preso justamente ao fato de não se encontrar, não se identificar nem com o lado de lá, ele é filho de uma mulher brasileira negra, com um judeu askenazi, ou seja, um judeu europeu que vive ali no Bom Retiro, e ele é o que nós chamamos de um negro sarará. Sarará é uma expressão que vem do indígena, se não me engano, e que significa vermelho, se refere ao vermelho. Ele tem cabelo louro, fisionomia negra, mas é branco, e ele não se parece com a figura do pai nem com a figura da mãe. O pai é um cara que pertence à cultura ortodoxa, judaica ali do Bom Retiro, mas que também foi meio que isolado culturalmente, e, ao mesmo tempo, ele é um narrador, esse escrivão de polícia, que trabalha num plantão noturno, durante a noite, ele é um escrivão de polícia, e, quando a história começa a ser relatada, ele está duas semanas sem dormir, ele vive, portanto, no limiar entre o dia e a noite, sem nunca ocupar nenhum lugar nem outro, e todos os personagens vivem do livro, se situam num lugar semelhante. O pai dele sofre de demência senil, ele cuida do pai durante o dia e, de noite, trabalha, portanto, ele toma remédios para não dormir, porque ele não tem muito tempo para dormir. O pai, ele está perdendo a consciência, e, ao mesmo tempo que perde a consciência, ele representa, de alguma maneira, o próprio bairro do Bom Retiro, que, para mim, ele tem um dado metonímico, ele é como se fosse um recorte metonímico da própria cidade de São Paulo, que é uma cidade marcada pela falta de lembrança, é uma cidade muito rápida, uma cidade que não preserva e não preservou o seu passado, foi uma cidade que prefere destruir aquilo que é histórico para reconstruir em cima, e o Bom Retiro representa, de alguma maneira, um recorte da cidade de São Paulo, porque ele é um bairro étnico, ele é o bairro que, primeiro, abrigou os imigrantes europeus que chegaram no final do século XIX, começo do século XX, e ele tem um caráter meio... as culturas ali chegam, primeiro os italianos chegam e saem, depois chegam os judeus, depois chegam os coreanos, agora chegam os bolivianos, os hispano-americanos, e, ao mesmo tempo que eles deixam um dado cultural, eles também não deixam integralmente a sua marca, o bairro é como se fosse um lugar coberto de camadas históricas que são destruídas na medida em que o tempo passa, e, por isso, de alguma maneira, ele representa a cidade num todo, a falta de memória, a falta de preservação, a falta de importância dos lugares históricos e tudo mais. Enfim, isso aí tudo é o lugar que representa o pai, e o filho é esse cara no meio de duas culturas, um homem, uma mulher negra de cultura africana, que também é isolada, é marginalizada, porque é uma cantora num prostíbulo, e esse homem que é um judeu, mas também não é exatamente um brasileiro, e assim por diante. O livro tem um dado meio alegórico, que é a figura desse Leopardo das Neves, e tem uma figura, que é uma personagem importante. Eu não consigo falar sobre esse livro, porque se eu começo a falar sobre os personagens, vocês vão achar que eu sou completamente louco. E olha que a gente não chegou ainda no noite, dentro da noite. Pois é, mas... Vai piorar, vai piorar. Então vamos lá. Uma figura importante, que é uma espécie de norte do livro, o Escrivão, ele está... No início da história, ele está sem dormir há duas semanas, e para distrair o pai, ele conta, o que pede para ele, que conte histórias de animais, ele conta um caso que está sendo investigado na polícia do bairro, na delegacia de polícia. Esse caso foi um fato acontecido em um passeio noturno no zoológico de São Paulo, que teve alguns protagonistas ali. Um deles é um taxista, que vive de noite, ouve música clássica, e cria cães Rottweiler, que foi promover uma caça a um passeio noturno, uma caça humana. Ele foi caçar algumas pessoas que estavam visitando o parque durante a noite, num passeio que existe aqui no zoológico de São Paulo, para se observar os animais de hábitos noturnos. Dentro desse passeio, como um dos integrantes do passeio, estava uma figura que no livro é tratada apenas como a criatura, junto com sua tratadora, que não é exatamente de uma tratadora, mas uma enfermeira especializada em pacientes terminais, que é conhecida como Senhora X. Essa criatura é uma figura que sofre uma enfermidade real que existe, que a impede de receber os raios solares, a luz do dia. E, portanto, ela vai fazer, o sonho dela, há anos que ela não sai de casa, é fazer essa visita, para visitar justamente o Leopardo das Neves, que está lá no zoológico, e que é um Leopardo, um animal, que foi trazido da mesma região da Ásia que esse judeu Askenazi, que é o pai do narrador. Então, existem duas figuras que se cruzam ao longo do livro, que é a história desse Leopardo das Neves, que chega ao zoológico e não se adapta, e que, progressivamente, começa a comer partes do seu próprio corpo, e escavar o solo do zoológico, do lugar onde ele está, da jaula onde está. E esse judeu que perde a memória e perde a ideia do passado, narrados por essa figura que não se encontra, se encontra perdida entre o dia e a noite, entre a negritude e a branquitude, digamos. Enfim, e há um encontro que, aparentemente, esses personagens não têm nada a ver, mas, progressivamente, na medida em que o leitor avança, eu prometo, faz algum sentido. Existe um dado muito incontornável, que é a genética, talvez, que os une. Você falou que o tema da identidade é algo que, de alguma maneira, está presente tanto no fundo do Poço de Vé à Lua quanto na tristeza extraordinária do Leopardo das Neves, sendo que, num caso, é uma identidade, digamos assim, para resumir brutalmente a identidade sexual e, no outro caso, é uma identidade social e até étnica, nacional, ou seja lá o que for, até pela ambientação no bairro do Bom Retiro, com essas características que você descreveu aqui. No caso do seu livro mais recente, Noite e Dentro da Noite, a gente também tem uma questão de identidade, só que daí num sentido mais em relação à memória, a memória e em relação à autoimagem, talvez, à autorrepresentação, já que o livro é apresentado como uma autobiografia. Como é que surge este livro? Como é que ele se constitui? Por que ele é uma autobiografia? Ou, melhor dizendo, ele é uma autobiografia? como é que você descreve este livro? Como é que você apresenta para o nosso público aqui do Segundo das Intenções? Olha, a visão de um autor sobre os seus próprios livros é uma visão, evidentemente, pessoal e limitada. Eu acho que chega a ser, inclusive, uma crueldade de você pedir para um escritor resumir o seu romance de quase 500 páginas dessa maneira. É uma brutalidade que os escritores, às vezes, sofrem. É muita frequência. Porque, na realidade, eu precisei de... Para tratar a história que eu quis contar, são, precisamente, as palavras que eu escrevi uma atrás da outra, da primeira página até a última. São as palavras que eu precisei para explicar o livro, afinal, é o livro que eu escrevi. Então, tudo que eu vou fazer aqui é talvez uma reflexão a posteriori, e que trata-se de mais uma invenção. E, ao meu ver, uma invenção muitíssimo inferior à invenção que o livro representa, que o livro simboliza. Mas aqui, este encontro, ele é feito para cometer essa crueldade, de fazer os escritores explicarem seus livros. Feita essa observação. Mas aqui, você está vendo, inclusive, que esta oca aqui, ela também pode ter uma conotação de sala de tortura ou jaula em que você encarcera o escritor para tirar dele, extorquir dele, uma sinopse. alguns elementos sobre... Uma sinopse. A concepção do livro. Esse livro, em particular, para mim, por isso eu fiz a observação, ele é intraduzível, eu não consigo falar dele com muita objetividade. Está bom, vamos lá, vamos lá. Porque, precisamente, eu levei a vida toda para contar essa história, porque ela... O livro tem o subtítulo Uma Autobiografia, é um subtítulo em algum grau irônico, mas, por outro lado, também não é. É a biografia, a minha biografia possível, é a biografia onde o escritor que escreveu, em vez de se mostrar, preferiu se ocultar, preferiu se esconder. Porque a história, ela parte de um dado pessoal, assim, biográfico, que foi um acidente que eu sofri na infância, brincando de esconde-esconde numa escola, no Paraná, onde, brincando de esconde-esconde na escola, a escola estava em obra, eu correndo para me esconder, olhando para trás, bati com a nuca numa coluna, que no dia anterior não estava ali, e desmaiei, tive convulsões, fui internado, entrei em coma, e, depois disso, sofri um tratamento, tomando remédios anticonvulsão, antiepilépticos, durante quatro anos, ou seja, que é uma brincadeira, e também parte de uma piada que minha mãe fazia comigo, dizendo que, pelo menos naquele dia, eu tinha sido o único menino que brincava de esconde-esconde a não ter sido encontrado, ou seja, que, de alguma maneira, o narrador dessa história, que não é propriamente o narrador, ele não foi encontrado, ele se perdeu dentro desse esconde-esconde, de alguma maneira, existe um aspecto lúdico de jogo na construção do romance, que é a utilização do jogo do esconde-esconde, da brincadeira que dispara, é o disparador da narrativa, e, por isso mesmo, por ele, por essa criança não ter sido encontrada, o romance é narrado na terceira pessoa, então, esse personagem, ele não é o narrador, ele não narra, ele é narrado, ele é narrado por outras pessoas, outras pessoas que dão o seu testemunho de tê-lo visto. a história, não à toa, o principal narrador é um tradutor, um cara importante para a cultura brasileira, um tradutor alemão chamado Kurt Mayer Klasson, que traduziu o Grande Sertão Veredas, Drummond, etc., e que é a última pessoa que esse protagonista, que não tem nome, não tem face, não tem voz, porque ele não fala ao longo dos 500 páginas, então, esse autobiografado não tem voz, ele não fala, literalmente, no livro, disse que ele perdeu a voz no acidente, que ele mordeu a língua em uma das convulsões e ficou mudo, então, ele está em busca do que a sua própria voz diria, caso ele pudesse falar, e, por isso, ele é narrado por uma miríade de personagens, sendo que o principal, em geral, são tios, são testemunhas, familiares, de alguma maneira, um tio postiço, que é o Kurt Mayer Klasson, um cara que tem a proximidade com a família dele, por outros motivos, e dois ou três tios, e também pela mãe, que é chamada apenas de Arrata, e assim vai se construindo, o livro, assim, no subtexto, vamos falar de intenções, eu pretendia, de alguma maneira, contar como é que uma voz surge através desse romance, e, mais do que isso, como é que a consciência literária, através da consciência, através do poder imaginativo, da capacidade imaginativa, surge em alguém, no caso, na figura desse autobiografado, como é que surge, como é que a capacidade, como é que, de alguma maneira, a lembrança, a memória, e a amnésia, e o esquecimento, e a imaginação, se vinculam, se interligam, o Thomas Hobbes dizia que imaginação e memória são a mesma coisa, e que, socialmente, tem palavras diferentes, justamente para não causar confusão, porque, então, o livro é uma grande, promove uma grande investigação sobre isso, até onde vão os nossos limites, nossa capacidade de lembrar daquilo que a gente viveu, até onde o que nós somos não se trata de uma ficção, uma ficção construída ao longo da vida, até onde o testemunho alheio, o testemunho daqueles que nos veem é importante para a formação dessa imagem, dessa auto-imagem, de quem nós somos, e como se dá essa construção. Agora, não é um ensaio, está certo? Ele é um romance, é um livro de ficção. A ideia de falar sobre as intenções é interessante, porque, a partir daí, você expõe aquilo que você objetivou, escrever, e o leitor, cabe ao leitor depois até procurar por isso. Por isso que eu acho interessante quando o escritor dá um pouco, alguns caminhos para que o leitor possa ler o seu livro. Porque, você mesmo falou, a quantidade de livros que são publicados hoje, você precisa, assim como você precisa da orelha do livro, da opinião de um crítico, uma entrevista pode servir para isso, para dar uma espécie de indicação, qual vereda tomar na hora da leitura de um livro. Esse livro, particularmente, é um dos livros mais difíceis que você já publicou, eu diria difícil de descrever, você descreveu muito bem algumas, a estrutura, vamos dizer, a moldura do livro, você descreveu muito bem, e é essa a intenção desse encontro aqui. Exatamente, a questão dos narradores, da personagem que não fala, a relação com alguns dados autobiográficos seus, que, na verdade, são absolutamente transformados aí dentro da narrativa. Agora, tem alguns, você ia falar alguma coisa? Não, eu quero dizer, eu queria dizer, só complementar, que essa história pessoal aí, no romance, talvez ganhe uma amplitude mais coletiva, na medida em que fatos históricos são abordados também, então, existem passagens, passagens, porque através, esse cara que quer descobrir sua própria história, na medida em que ele a investiga, ele descobre que é impossível contar a sua própria história sem contar a história dos outros, e, na medida em que ele descobre isso, ele descobre que a própria história, a história com H maiúsculo, ganha, é fundamental para isso, então, tem episódios passados com os personagens do livro, nos mais diferentes lugares, mais resumidamente, na Alemanha pré-nazista, no final dos anos 30, e durante a ditadura, o regime militar brasileiro dos anos 60 e 70. Então, existe, talvez, uma interpretação alegórica possível dessas intenções, que tem a ver com a perda da memória individual, com a desimportância ou o encobrimento da memória coletiva, da memória histórica, que tem a ver diretamente com a história recente do país, ou talvez com a história integral do nosso país. Perfeito. Essa ambição, digamos. Por quê? Vamos fazer algumas perguntas pontuais. Neve em Medianeira. Isso aconteceu mesmo? Contem que maneira isso acontece. Esse episódio autobiográfico, eu fui estritamente fiel ao que aconteceu. Até a página 80, por exemplo, não tem piração, a não ser pirações psicológicas, mas sofreu o acidente, foi em 1975, em 1975, realmente nevou no Paraná. Procurem no YouTube, tem imagens lá, neve no Paraná em 1975, vocês vão ver. Em Medianeira, que é onde eu vivia, uma cidade fica, sei lá, a 50 quilômetros da tríplice fronteira, de Foz do Iguaçu, nevou pesadamente, foi o único boneco de neve que eu fiz, me lembro, em território brasileiro. Isso aconteceu de verdade. Agora, tem a brancura, uma brancura mais simbólica, como uma imagem, porque, na medida em que esse menino sofre esse acidente, nesse ano específico, e cai a nevasca, a mãe dele, a rata, ou a suposta mãe dele, começa a se referir ao ano daquele acidente como o ano do grande branco. Então, refere-se à neve que caiu no Paraná em 1975, mas refere-se também ao grande branco que o atingiu, a amnésia. E também uma espécie de nuvem mental, assim, branca, alguma coisa assim. Por que a rata? A rata, bem, na medida em que esse menino recupera a sua consciência, ele não imediatamente, ele, bem, a memória, a lembrança, ele foi perdida, está certo? Ele não tem como recuperar. Ele sofre de um tipo específico de amnésia. Mas ele desconfia de quem cuida dele, porque se ele, acho, tem a impressão que o que eu quis tratar aí, que para mim é uma sensação que foi muito forte na infância, e que eu, ao escrever o livro, achava que era um sentido comum, que as pessoas normalmente sentem. E que pode ser resumida naquela piada que, em geral, os irmãos fazem uns com os outros. Ah, você não é filho verdadeiro, você é filho adotado. Em geral, rola esse tipo de bullying afetivo dentro das famílias. Mas que... E outra coisa, por exemplo, são os episódios. Quando um episódio familiar é narrado, às vezes você tem uma lembrança de algo que lhe aconteceu e quando um irmão, um tio, um parente, um primo contam o mesmo episódio, a lembrança é completamente distinta. Ou seja, que a lembrança, a verdade, ela está estritamente ligada à perspectiva, à ótica de quem a vive. E é uma ideia totalmente moderna essa, afinal de contas, tem a ver com a compreensão da física hoje, do tempo, por exemplo, você não pode contar uma história sem se incluir nela. O narrador, a história se altera na medida em que o autor, o narrador a narra. Está certo? Então, esse tipo de construção pessoal, assim, eu adotei isso para tratar de um sentimento comum, que é o da desconfiança que a gente sente. será que eu sou? Na medida em que você começa a criar a sua ficção pessoal, a sua personalidade, você começa a questionar aquela que lhe foi atribuída. E as primeiras vítimas são as pessoas próximas, são os pais, os familiares e tal. Eu não sou quem vocês acham que eu sou. Eu não sou igual a não sei quem e assim por diante. Então, a rata se deve a isso. Ele desconfia. O pai é chamado de aquele que se dizia seu pai, porque é narrado na terceira pessoa, aquele que se dizia seu pai, e a rata. A rata porque ele, enfim, tem vários motivos, mas talvez o principal aí seja um certo ódio que ele sente em relação à rata, que é a figura da mãe, a figura materna. Um ódio totalmente injustificado como há de se perceber quem leu o livro. Por que escolher o Kurt Mayer Classen como personagem? De onde surge? Porque é uma figura muito arquiconhecida no Brasil, pelo menos no meio literário. Existe um livro de correspondências, de cartas trocadas entre o Guimarães Rosa e o Kurt Mayer Classen, que foi seu tradutor para o alemão. Por que você escolheu esta personagem? Ele viveu no Brasil, chegou a ser preso na era Vargas, se não me engano, suspeito de ser espião alemão. Nos anos 50, que se transformou em tradutor para valer, e no final da vida surgiram ali, eu lembro que nos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele morreu com 101 anos, surgiram ali revelações também biográficas de que ele efetivamente foi da juventude hitlerista ou algo parecido, ou foi, ou foi, ou ocupou algum tipo de cargo em algum serviço nazista. Por que você escolheu ele? Qual é a relação que você manteve com essa personagem? Houve algum contato efetivamente familiar da sua família quando ele morou no Brasil? Como é que foi isso? Bem, várias coisas. A minha família, um elemento a ser tratado nesse livro também é o de desenraizamento. A minha família é maté, de origem alemã, os Reinhers. E são alemães que eu sempre enxerguei assim como alemães que foram jogados no fim do mundo e perderam total contato com o seu país, a sua língua de origem, sua identidade cultural, etc. Que foi verdadeiramente o que aconteceu com a minha família. E isso que o meu bisavô veio recentemente, ele veio no século XX, para o Brasil, mas fez questão de perder esses, desfazer esses laços. Isso era uma coisa que eu queria tratar, essa situação de você ser um herdeiro de imigrantes ou herdeiro, supostamente herdeiro, sei lá, na pele, na cor dos olhos e no sobrenome de uma cultura, mas não ter efetivamente mais nada com ela e, ao mesmo tempo, desconfiado do seu lugar de chegada. Então, os personagens, todos esses personagens, de alguma maneira, eles estão presos no entretempo, presos entre um lugar e outro, sem pertencer verdadeiramente a nenhum deles. A outra coisa, o Kurt Mayer Classroom, ele foi, bem, ele é um alemão, está certo? Há vários personagens alemães no livro, quase todos têm sobrenome alemão, tem os Heiners, tem dois tios, tem o Carl Heiners e o Hugo Heiners, que são narradores também, importantes para a história, e tem a própria rata, que é uma Heiners, mas tem o Kurt Mayer Classroom. O Kurt Mayer Classroom, de alguma maneira, tem outros personagens que você nem sabe exatamente quem, qual é a identidade deles. Tem um personagem importantíssimo, que é chamado apenas de um bioquímico e que depois se torna um homem com o rosto, não me lembro mais, enfim, destroçado, e que é um cara que troca de identidades ao longo do livro como se ele fosse uma serpente, uma víbora trocando de pele. E ele faz tudo isso para sobreviver. Então, tem um tio que está na guerrilha do Araguaia e que também não tem a mesma identidade. Tem a rata que não se sabe exatamente quem ela é, nem mesmo o homem que se dizia seu pai. E o leitor vai ter que ler o livro para descobrir quem eles verdadeiramente são. Ou seja, que são personagens que viveram mais de uma vida em uma vida, que assumiram esse caráter existencial que nós temos, em geral, inconscientemente. É como se nós tivéssemos uma infância, uma adolescência, uma fase da juventude, a fase adulta e assim por diante, mas são construções e que nós, às vezes, enxergamos isoladamente sem o contínuo de uma verdadeira existência. Esses personagens, não, eles assumidamente assumiram o fato de terem várias identidades por conta das circunstâncias políticas, históricas que eles viviam. O Kurt Mark Larson é um deles. Ele é um cara que veio para o Brasil, ele era... veio anteriormente à Segunda Guerra Mundial. Ele era um comerciante especializado em exportação e ele foi preso em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, condenado por espionagem, condenado a 20 anos de espionagem pelo governo Vargas, que é um governo que namorou proximamente o nazismo, está certo? A ponto de o Brasil só aderir a um lado só em 1943, se não me engano, e só depois de navios de passageiros, navios comerciais, serem entorpedeados na orla marítima brasileira e morrer gente. Mas, antes disso, havia um namoro grande e um dos protagonistas desse namoro com o nazismo era Filinto Miller, que era o chefe da Polícia Política de Getúlio Vargas, meio conterrâneo, cuiabano, e mais um alemão, está certo? Nessa história, o Filinto Miller, que depois foi senador e tudo mais, que visitou pré-campos de concentração na Alemanha, pré-nazista, enfim. E há histórias incríveis, algumas verdadeiras, que são exploradas no romance, como o tráfico de cristal negro, que o Filinto Miller promoveu para a Alemanha nazista, que era um tipo de minério que existia em poucos lugares do mundo, África do Sul e tal, e que os nazistas atribuíam valores ocultistas a eles e que pretendiam usá-los como na criação de armas. Mas, enfim, isso tudo é verdadeiro. E uma das verdades é que Kurt Meyer Klasson foi condenado a um campo de concentração na Ilha Grande, onde, há 20 anos, alguns historiadores como Priscila Perazzo, que é professora na USP, investigou particularmente esse período histórico, asseguram que os condenados a 20 anos raramente não eram culpados. Então, ele foi acusado de espionagem e acusado de fornecer os dados para a Marinha Alemã, a localização dos navios que foram torpedeados, nos quais, nesses torpediamentos, morreram 600 pessoas, pelo menos. Pois bem, só que o Meyer Klasson nunca aceitou falar desse passado e nunca assumiu. Ele disse que ele foi condenado à prisão sob tortura, que ele disse, ele, como se chama, se disse, se afirmou culpado sob tortura, o que provavelmente ele sofreu realmente. Mas, há dados que dizem que ele era culpado. Enfim, mas, o mais importante, ele conta que o que aconteceu com ele nos cinco anos que ele passou preso na Ilha Grande foi uma transformação pessoal. Ele vinha de família militar, ele tinha sido criado para ser um executivo, um comerciante, provavelmente um militar. Ele não era um leitor e na Ilha Grande, onde ele foi pupilo de um outro, um artistocrata alemão, que era um barão, um poeta, que o adotou como uma espécie de pupilo, foi seu mestre, ele aprendeu a amar a literatura. E, lá, ele se transformou em um leitor, se transformou em um poeta, se transformou em um artista, que o levou a ser um importante tradutor da literatura latino-americana duas décadas depois. Quando ele volta para a Alemanha, um dia ele conhece o embaixador brasileiro na Alemanha, João Guimarães Rosa, se torna amigo do Rosa, de quem ele traduziria o Grande Sertão Veredas, e depois, e aí, a partir daí, ele tem uma vida, digamos, ligada estritamente à cultura, à literatura. Ele se tornou diretor do Instituto Goethe em Lisboa durante décadas também, ele foi um cara muito importante para a cultura lusófona. Mas, ele teve esse passado, que é um passado que não tem um documento que o aborte, que o explore, porque ele, como muitos nazistas, nunca assumiram o fato de terem sido nazistas, porque mudaram de opinião, porque, às vezes, foram vítimas da história, de uma... Enfim. Agora, uma pergunta em termos de processo de composição, e aí a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Eu queria saber se alguém tem pergunta. Se alguém tiver, por favor, você vai fazer a sua pergunta assim que eu fizer a minha, só porque ela tem a ver com esse tema. Você está escrevendo romance. Você já conhecia toda a história do Kurt Mayer-Classon e daí pensou incluí-la aqui ou você pensou ou você sabia genericamente sobre o que aconteceu com o Kurt Mayer-Classon no Brasil e daí, a partir da inserção dele no romance, você vai descobrindo, a partir de pesquisas, detalhes mais aprofundados, mais miúdos sobre a existência dele. Essa história que você conta dele aqui tem um capítulo chamado A Verdadeira História de Kurt Mayer-Classon. Você já sabia toda essa história dele antes ou você vai desenvolvendo isso ao longo do romance? Uma pergunta, uma curiosidade a respeito de processo de composição do livro mesmo. Você respondeu a pergunta. Eu falei uma coisa ou outra. É porque é tudo isso, sabe? É tudo isso. E, evidentemente, muita invenção. Não, mas... Porque... Em que momento... Eu queria saber assim, em que momento você fala assim, vou colocar o Kurt Mayer-Classon dentro de um romance? Que é curioso, não é? Eu não sei. Olha, eu passei 10 anos escrevendo esse livro e eu comecei pelo final, por exemplo. Eu escrevi boa parte desse romance no Cairo quando eu estava lá, porque eu passei 30 dias, não tinha o que fazer, não ia escrever o livro que eu ainda não sabia qual era, que eu escreveria. Eu comecei a escrever essa história passada no Mato Grosso durante a ditadura, durante o regime militar. Então, a parte substancial do final do livro é a parte que eu escrevi primeiro, originalmente, lá em 2007. Agora, na medida, o meu processo de escrita, ele é mais parecido, se eu for arrumar uma maneira, é assim, é parecido com o trabalho do escultor. Então, eu tenho uma pedra bruta que não tem forma nenhuma e aí eu vou tirando os excessos dessa história. E aí essa história começa a ganhar forma e eu percebo que falta um cuidado, um esmerilho, uma coisa aqui, eu escavo ali, eu vou tirando, eu vou tirando, eu vou tirando. E é assim, é assim que funciona. Você tem uma ideia bruta, que é essa pedra, que é a ideia, você pode pensar uma história, uma narrativa complexa em alguns segundos. O cérebro humano tem essa capacidade. O problema é escrever essa história. E para escrever essa história é todo um processo de investigação, de descoberta, que envolve pesquisa e que também, mais importante ainda, envolve se livrar da pesquisa, porque a pesquisa para um ficcionista ela pode ser um peso excessivo, ela pode ter um peso excessivo, você pode escrever algo que seja didático, que tenha esse caráter, que é uma coisa da qual o ficcionista tem que fugir. Então, é tudo isso, é aprender e desaprender a ponto de você achar que a história do Kurt Mark Larson de alguma maneira é uma história que você inventou e existem muitas coisas que eu inventei a respeito do Kurt Mark Larson nesse livro, muitíssimas. A principal delas é uma investigação comum a vários personagens que são obcecados por um fenômeno paranormal, que é o fenômeno da voz eletrônica. Tem uma participação especial da Hilda Hust como personagem no livro, a Hilda Hust também ficou conhecida por ser obcecada pela voz eletrônica, que são pessoas que ouvem, escutam vozes de mortos nas emissões de rádio e que registram isso e gravam. o nome técnico é esse, fenômeno da voz eletrônica. E todos esses personagens estão investigando de alguma maneira, têm interesse por isso. Porque eles sabem de alguma forma que... E aí é uma visão minha, pessoal, que está expressa no livro, é que escrever um livro é meio... Você precisa... É um processo meio de afastamento da vida. É a suspensão do tempo. Um livro, tanto para o leitor que mergulha em uma história, quanto para o escritor que tenta escrever essa história, para você fazer isso, você tem que sair da vida. Sair da vida que eu digo, sair da vida cotidiana. Esquecer desde o óbvio, que são, no caso do escritor, obrigações, putz, esqueci de novo o dia do pagamento do condomínio ou da conta de luz, ou mergulhar em uma história que não é a sua e ir através de uma história que não é a sua que vai te roubar o tempo, putz, não vi chamarem a senha porque eu estava lendo o livro, estava mergulhado, estava distraído. Esse é um tipo de imersão que só a literatura permite. Então, tem a ver com tudo isso. Não sei se eu respondi. Não. Por que você escolheu Kurt Marcos? Não. Não. Da onde surge o lampejo? Da onde veio a ideia? Basicamente, porque ele é alemão, porque ele viveu duas vidas em uma, uma vida da qual ele fez questão de esquecer, está certo? E porque isso são dados importantes de todos os personagens ou traços comuns que unem todos os personagens do romance. E o fato de ele ter sido tradutor? Agora, evidentemente, também tem, para mim, tinha um interesse pessoal de contar essa história que não foi contada, está certo? Porque, veja, que prato cheio para um ficcionista. Uma história vivida por um cara, uma história que é registrada através de documentos, ele foi preso, ele foi condenado, mas é uma história que ele se recusa a contar. Então, para um ficcionista é um prato cheio. E um historiador não tem as armas que um ficcionista tem. Um historiador tem que se restringir, supostamente, está certo, aos fatos. Ele pode, no máximo, renunciar. O cara renega, ele fala que foi de outro jeito, mas ele não pode ficcionalizar, criar esse romance a partir da vida de um cara para encher os espaços vazios. E um ficcionista pode. Agora você respondeu. Pronto. Por favor. Eu queria saber um pouco mais da influência da ditadura militar. Eu li um conto seu, desse do Curva do Rio Sujo, e eu queria saber um pouco mais sobre essa influência da ditadura militar, já que você passou a sua infância, a sua adolescência durante esse período. Pois é. Quem cresceu nos anos 70 tinha isso. A gente, por um lado, era criança, não vivia, a não ser, evidentemente, as crianças que sofreram, que filhos de militantes foram sequestrados, torturados, etc. Agora, a tortura para uma pessoa, era o meu caso, era filho de um funcionário público, minha vinculação direta tem a ver com uma lenda familiar, porque o meu tio, Carlos, que é o Carl Heiners, parte substancial da história do personagem Carl Heiners, é inspirado na história de um tio que era guerrilheiro do MR8 e tal, e que viveu alguns anos na clandestinidade. Então, isso era, para mim, tinha um caráter de lenda familiar. assim, agora, no dia a dia, nos anos 70, a vida de um estudante tem a ver com a, como é que chama, com a ordem, Walter, me ajuda. O SPB? Não, não só o estudo de algumas disciplinas, e principalmente a distorção presente nos livros de história. Não, não, não é uma disciplina, era a ordem unida, ordem unida, ordem unida era uma coisa que existia em todas as escolas e que te obrigavam, por exemplo, a chegar 40 minutos antes da aula, por exemplo, imagina uma criança que vai estudar em uma escola pública, começa às 7 horas da manhã, está certo? Teu filho de 10 anos de idade, aí o cara tem que chegar em ordem unida, chegar meia hora antes para cantar o hino à bandeira, o hino nacional, e, sei lá, chovendo, canivete ou não, lá no pátio, parado, mão para cima, mão no peito. Tinha que levantar, não sei se no seu quando a jornada tinha que levantar quando o professor entrava, todo mundo. Tinha que levantar, tinha que entrar marchando na sala de aula, entendeu? Então, a ordem unida era a exigência de um tipo de comportamento militar fora da caserna. só isso, eu acho que em termos diretos, essa é a maior da 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 maneira que cada um foi atingido. Agora, evidentemente, o pior de tudo é a herança do conhecimento, de um conhecimento distorcido. Por exemplo, a visão, um exemplo claro que é um exemplo que eu exploro aí, que é a visão que a gente tem histórica da Guerra do Paraguai, do que representa a Guerra do Paraguai, que foi um massacre, um genocídio, mas que teve uma importância no sentido da estruturação e da importância da sociedade militar dentro da República Brasileira. Agora, o que foi feito é uma chacina. E, do jeito que era contado historicamente nos livros de histórias usados no ensino brasileiro, contava aquilo como um período heróico. Então, o Duque de Caxias, o fundador do Exército Brasileiro, é um herói. Isso, certamente, é uma distorção da qual você não consegue se livrar com facilidade. Se você puder falar um pouquinho da sua experiência na parte de dramaturgia e se é uma coisa que você pretende voltar, já é uma coisa que entrou na sua carreira. Bem, eu trabalhei pouco com dramaturgia e, ao mesmo tempo, muito, porque eu escrevi duas peças. Uma foi sozinho, escrevi usando o meu método normal de escrita, que é um escritor trancado num quartinho pequeno, sem janelas, escrevendo. O outro foi a dramaturgia que eu fiz uma peça para o Teatro da Vertigem, que é um importante grupo aqui de São Paulo, que já tem quase 30 anos de carreira e que trabalha sempre com um convidado, um dramaturgo, eles não têm um dramaturgo fixo. E eles me convidaram para escrever a dramaturgia de uma peça que seria encenada no Bom Retiro. e que o Vertigem é um grupo que, primeiro, é um grupo que, de um grau de mergulho criativo, assim, coletivo, que é diferente dos outros. Eles trabalham, eles criam coletivamente, eles pesquisam coletivamente. Então, a escrita dessa dramaturgia, dessa peça, ela me ocupou alguns anos. sei lá, foi no mínimo dois anos de trabalho. E um trabalho muito diferente daquele que eu estava habituado como escritor. Um cara que, basicamente, depende da sua própria vontade pessoal para escrever aquilo que ele bem entender. Está certo? Ainda mais, no meu caso, que é um autor com público reduzido. Ou seja, então, eu sou totalmente feliz, independente e escravo das minhas intenções. Mas, nesse caso específico, eu tive que trabalhar com 15 pessoas durante dois anos para criar a peça que a gente contaria. E, sendo que, num período longo, isso se resumia a encontros diários durante três meses, pelo menos, de cinco horas por dia, de segunda a sexta. Então, foi uma experiência difícil e rica ao mesmo tempo, porque, não acredito, como minha temporada no Cairo foi difícil. Quando eu voltei do Cairo, eu achei que eu não ia conseguir escrever nada, achei que foi horrível e tudo. Depois de seis meses, aquela experiência que parecia ter sido horrível, se tornou em algo muito rico para mim. Tenho a impressão que, se fosse ficar no resort e não ver, não entender a realidade, não ver nada, eu não teria feito o livro, provavelmente, teria feito uma coisa completamente diferente. e com essa experiência dramatúrgica foi parecida, foi uma grande experiência, um grande mergulho e que deu num resultado que, sei lá, eu não sei se eu gosto totalmente, mas eu aprecio a força e a energia que foi aplicada àquilo. E eu acho que eu gostaria, agora, passados alguns anos, uma experiência que eu repetiria com prazer, assim, sabe? Mas depois, imediatamente depois, foi como se fosse um trauma, assim. Agora, escrever especificamente algo para o teatro é uma coisa que me interessa, porque é um processo comovente, e mesmo em envolvimento com o pessoal do teatro, você pode aprender muito a respeito da obsessão necessária para um escritor desenvolver, escrever, entender a sua própria linguagem, o seu próprio campo de investigação. Então, ao ver o que eles fazem, o grau de envolvimento que um atriz, um ator, um diretor tem, você só tem a aprender com isso, porque, às vezes, o escritor, o desejo de escrita é baseado em uma motivação muito pessoal e mal resolvida. Assim, eu quero contar uma história. Contar uma história não é suficiente. Para contar uma história, você tem que refletir criticamente sobre essa história que você quer contar, você tem que pensar a respeito da validade dessa história, validade em termos de, não somente de originalidade, que é algo discutível, mas, certamente, de representatividade, se aquilo já foi contado, se já foi contado melhor, por que você deveria contar, por que é importante. são muitas perguntas que devem ser respondidas e que o pessoal do teatro é obrigado a responder cotidianamente, que o escritor, às vezes, para o escritor de final de semana, pensa, é uma investigação permanente, te coloca num estado criativo interessante, por isso eu gostaria de repetir em algum momento. perfeito. Muito obrigado, Joca, por esta participação aqui no Segundo das Intenções, muito obrigado pela presença de vocês, e eu gostaria de dizer que nós teremos próximos encontros na Biblioteca de São Paulo e aqui no Parque Vila-Lobos com os seguintes escritores. No dia 28 de abril, o escritor Inácio de Loyola Brandão estará na Biblioteca de São Paulo. No dia 12 de maio, aqui na Biblioteca do Parque Vila-Lobos, a gente recebe no Segundo das Intenções o escritor Jacques Fuchs. Ainda em maio, no dia 26, lá na Biblioteca de São Paulo, teremos a presença do escritor João Silvério Trevisan. E aqui na Biblioteca do Parque Vila-Lobos, no primeiro encontro do mês de junho, dia 2 de junho, mês da Copa do Mundo, teremos a presença de José Miguel Wisnik, que é escritor, crítico literário, ensaísta e compositor, músico, também crítico musical, professor da Universidade de São Paulo e que tem um livro fundamental sobre futebol no Brasil, a importância do futebol como interpretante da cultura brasileira, chamado Veneno Remédio, que é um livro clássico, já se tornou um clássico contemporâneo, moderno, sobre interpretação do Brasil, nesse caso, a partir do futebol, e, obviamente, a gente escolheu, convidou o José Miguel Wisnik para falar no dia 2 de junho aqui na Biblioteca do Parque Vila-Lubos, porque em junho começa a Copa do Mundo da Rússia. Quem ganha? Não sei, mas acho que ninguém vai usar uma camisa da seleção brasileira sem passar vexame. Joca, obrigado, obrigado a vocês pela atenção, até o próximo Segundo das Intenções. Aplausos. 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 Aplausos.